Salve, salve, nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida! Como eu comentei no vídeo passado, que eu comentei, que eu falei aqui sobre a Baía dos Golfinhos, uma das praias mais incríveis do Brasil, se você não assistiu esse vídeo, assista, porque ele tá muito legal, tô contando vários detalhes aqui de pipa onde eu estou morando nesse momento. Tá? E eu tô fazendo nesse formato porque aqui como venta muito e geralmente os lugares pra onde eu vou é muito aberta, praia, né? Então o áudio fica péssimo. Então pra não comprometer o áudio, tô resolvendo falar aqui, tete a tete, diretamente com você, pra evitar esses ruídos aí no seu vídeo e atormentar a sua cabeça. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um passeio muito legal que você precisa fazer quando você vier aqui pra pipa. Tô dando um monte de dicas sobre pipa, então fica ligado até o fim do vídeo porque tem muita informação boa, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toca no sininho pra ativar as notificações, clica aí no sinalzinho do joinha, né? Deixa seu like porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e ficar cada vez melhor pra nação viajeira ter cada vez mais conteúdo relevante sobre viagem, sobre turismo, certo? E lembra de dar uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, onde você vai ter acesso ao link do nosso livro maravilhoso, um livro de viagem, dois anos e meio de viagem pelo mundo, de uma volta ao mundo muito louca, aconteceu um monte de coisa, histórias incríveis, muito bem escritas pela Mari Beluco e também fotos maravilhosas que nós tiramos na nossa grande expedição, tá? Link no livro, tanto a versão digital quanto a versão física também pra você receber aí na sua casa, um belo presente também pra você dar pra um familiar ou pra um amigo. E tem também o nosso curso totalmente online, um passo a passo, né? Toda a nossa experiência de mais de cinco anos de viagem, tá? Pra você realizar o seu sonho de viajar ao mundo. Então pra você que tá no processo de planejamento pra fazer uma grande viagem pelo mundo, entra aqui na descrição que vai ter o link pro nosso curso, beleza? Bora então pro nosso tema do vídeo de hoje. Lembrando que Pipa é um vilarejo que pertence a Tibau do Sul, né? Que fica próximo aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, tá? Mas pertence a Tibau do Sul e é um vilarejo e toda essa região aqui de Pipa é maravilhosa. Então, vale a pena ou você alugar uma bike, ou uma moto, ou um carro pra circular por aqui e explorar essa região maravilhosa. No vídeo passado, eu te mostrei a Baía dos Golfinhos, que só dá pra ir andando pela praia, e também algumas praias próximas ali da Praia do Amor, que eu fiz de buggy, tá? Nesse fim de semana, eu fiz um passeio muito legal, que eu aluguei uma bicicleta, tá? Aluguei uma bicicleta e fui até Tibau do Sul, que são mais ou menos aí sete ou oito quilômetros. Aí eu vou te contar exatamente como foi isso. Você pode fazer alugando uma moto, ou um carro aqui, ou então em Tibau do Sul pra fazer esse passeio. E lembrando que Pipa é um pouco mais cheio e Tibau do Sul é um pouco mais vazio. Então, vale a pena você olhar as casas pra alugar, né? No Airbnb ou em qualquer outro lugar, também em Tibau do Sul, não só na Pipa. Pipa é onde tem o mar fervo, né? Mas em Tibau do Sul também vale a pena, porque você acaba encontrando mais opções com melhores preços, ok? Então o que eu fiz? Peguei uma bicicleta, peguei uma magrela aqui, um aluguelzinho de 35 reais, um aluguelzinho de uma bicicleta simples, tá? Ali no centrinho de Pipa você consegue arranjar. E fui pedalando. Passei pelo parque, a reserva natural aqui de Pipa, que eu vou fazer vídeo sobre lá. Não consegui ir ainda, que fica em cima da Baía dos Golfinhos ainda. Eu quero muito ir pra lá e você vai comigo nessa, obviamente. Passei ali a Praia do Madeiro, que é logo na sequência da Baía dos Golfinhos. Dá pra ir, a propósito, dá pra ir pela areia também, tá? Dá pra ir da Baía dos Golfinhos quando a maré estiver baixa, tá? Então passei a Praia do Madeiro e cheguei nas Cacimbinhas. A Praia das Cacimbinhas é uma praia maravilhosa. Logo na sequência da Praia do Madeiro também dá pra ir pela praia, fazer um circuito todo, tá? Desde a Praia do Amor até Timbal do Sul praticamente, tá? Andando ali, até as Cacimbinhas, até o final das Cacimbinhas. Mas eu fiz esse passeio de bike. E a Praia das Cacimbinhas é muito gostosa. Deixei a bike lá em cima, né, com o cadeadinho e tal. Aí a gente desceu e tal, foi até a areia, tomou um banho, né? Porque é bem quente. Então você vai suar um pouquinho, porque tem várias subidinhas, né, até chegar ali nas Cacimbinhas. E é nas Cacimbinhas onde a galera faz voo de parapente. Aqui nessa região tem muito kite, né, muito kite surf, onde a galera faz kite. E tem muito parapente ali na região das Cacimbinhas, que é uma região muito boa, muito propícia pra isso. Então é uma opção também de passeio. Vou fazer um vídeo mais pra frente, falando sobre todas as opções de passeios diferentes que você tem pra fazer aqui na região de Pipa, tá? Então a nossa Cacimbinhas é esse lugar onde é bem propício aí, perfeito pra você voar de parapente, paraglider e tal. Cacimbinhas é esse lugar onde a gente tem pra fazer aqui na região de Pipa, tá? Então a gente tem pra fazer aqui na região de Pipa, tá? Então a gente tem pra fazer aqui na região de Pipa, tá? E aí seguimos, chegamos logo depois de Cacimbinhas, já é Timbal do Sul. Onde tem um grande lago, né, meio rio, onde as águas saem ali no lago e junto com o mar. Que forma esse lagão assim, que é perfeito pra assistir o pôr do sol, tá? É um lago com poucas ondas, né, quase nada de onda praticamente. Um lugar lindo, né, que tem uma balsa. Porque a galera que vai de 4x4, de motocross e tal, vai ali nas dunas e tal. Então se você tiver com o seu 4x4, você pode também alugar um passeio pra isso. Pra ir ali nas dunas e curtir aquela região que é maravilhosa. Pega a balsa e vai. Mas aí a gente resolveu parar ali num restaurante que tem ali, num bar, restaurante. Ficou tomando água de coco, almoçou ali. E ficou assistindo o espetáculo do pôr do sol, que é ali. Maravilhoso, muito lindo, sensacional. E ali na rua, ali da praia, também tem umas outras baladas, tá? Tem bastante coisa acontecendo que dá pra você curtir um pouco da vida noturna também de Timbal do Sul. E aí depois disso, a gente voltou. Fez todo o caminho de volta agora já à noite, né? Então foi bem mais rápido, porque deu pra fazer tudo num tiro só, né? Mas fazer esse passeio parando nesses lugares que eu falei, tanto na reserva natural, quanto depois na Praia do Madeiro, depois na Praia das Cacimbinhas e assistir o pôr do sol no Timbal do Sul, cara, esse rolê é maravilhoso, tá? Você pode fazer de bicicleta, de moto ou de carro. De bicicleta, a minha sugestão é começar de manhãzinha, quando o sol não tá estalando. Aí você consegue fazer tudo de uma forma bem agradável, bem gostosa mesmo, tá? Então fica aqui a minha sugestão pra você. E ainda deu tempo de voltar, né? Comer alguma coisinha ali pelo centrinho. Entregamos a bicicleta, conhecemos um novo restaurantezinho gostoso, né? Tem bastante restaurante aqui, bastante coisa pra fazer. E aí finalmente voltamos pra casa para morrer, né? De cansaço depois de pedalar tanto. Foram mais ou menos 16 quilômetros de pedalada, né? De 15 a 16 quilômetros mais ou menos. E levando em consideração o calor daqui, o sol, né? Então foi bem forte. Mas é uma delícia. Então fica aqui a sugestão pra você sair de pipa, ou de moto, ou de carro, ou de bicicleta. O aluguel da bicicleta, repetindo, foi R$35,00. Uma moto que você aluga aqui vai sair mais ou menos uns R$80,00. Vale a pena, é viável. E aí você vai passando por toda essa região maravilhosa, tirando foto, curtindo bastante, descendo nas praias, tomando água de coco. E chegando lá, tem toda a estruturazinha de um vilarejo ainda maior do que pipa, né? Então, pra você desfrutar, né? Vale muito a pena você fazer isso. Eu gostei demais. E fica aqui a minha sugestão pra você curtir também. A nossa ideia é ajudar a Nação Viajeira. Pipa, um dos destinos mais lindos do Brasil, na Rio Grande do Norte. Tem muita coisa ainda pra conhecer. E você vai comigo, Nassi. Beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito, toque no sininho pra ativar as notificações. E bora viajar junto. Falou!